E agora, pessoal, mais uma questão da banca IDECAM, aplicada aqui para nível médio da raciocínio lógico. E aquele tipo de questão que é muito típica cair numa prova de raciocínio lógico, que é as negações das proposições. Para tanto, vou te indicar um vídeo que eu tenho aqui no canal sobre as leis de Morgan. Vai ficar aqui na descrição, confere lá se você tem dúvida neste assunto, porque eu abordo isso aqui na veia mesmo e dou dezenas de exemplos para você poder compreender. Então, deixou aquela curtida, inscreva-se no canal, tem o sininho, vamos lá. Diz o seguinte, a negação, pessoal, que é negação. Negação. A negação da proposição composta, se goleia o rival, então é campeão. Qual é a negação? Pessoal, para negar um se então, para negar um se P, então que, negar um se P, então que, você mantém o P e nega o quê? Mantém o P, troca o então, o se então pelo I e nega o quê? Inclusive, a galera chama de regra do mané. Mantém e nega. Mané, mantém e nega. Show de bola? Eu vou deixar aqui na descrição a playlist para você poder conferir e entender isso aí bem direitinho. Beleza? Então, digamos que essa aqui seja a proposição P, goleia o rival, a proposição Q é campeão. Como é que eu nego isso? Eu mantenho. Goleia o rival. Troco o sim então pelo I e nega a segunda. Não é campeão. Esta é a negação. Goleia o rival e não é campeão. Letra B é a nossa opção correta. Porém, todavia, contudo, tem um detalhe. Pode ser que na sua prova não venha uma proposição bonitinha assim. Porque, dentre as formas de negar, não existe apenas uma. Existem diversas formas de se negar uma proposição. Depois eu vou trazer outro vídeo mostrando formas equivalentes de você negar a mesma proposição e não necessariamente usando essa regra do Mané. Então, fique esperto. Pode ser que quando você olhe para as questões, para as opções, cadê a regra do Mané? Não tem. E daí? Nos próximos vídeos, vou trazer alguma coisa nesse sentido para você. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau.